Pro escuro da minha vida Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou A bagunça o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Pro escuro da minha vida você foi um sol Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou A bagunça o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Convidava Não entendia Quando alguém me falou Suspirava Que agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas Horas e dias Eu sou sem ver Te amar de verdade Sentei saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Vem dentro de mim Dentro de mim Duvidava Duvidava Não entendia Quando alguém me falou Me inspirava Me inspirava Saudade Mas só de você Só de você Só de você Eu sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago Do que trago aqui Vem dentro de mim Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Já não sabe mais Viver sem você Viver sem você Agora eu já sei Quem me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Vem dentro de mim Dentro de mim Eu que duvidava Eu que duvidava e não sabia Esse verdadeiro amor Chegou Verdadeiro amor chegou Verdadeiro amor chegou Verdadeiro amor Duvidava Não entendia Não entendia Quando alguém me falou Suspirava Que agonia Pra sentir esse amor Tempo Tempo Mestre de todas Horas e dias Passou sem ver Te amar de verdade Sentir saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Agora eu já sei Agora eu já sei